A Poço Tira é uma gaita Fale dentro, fale fora, aí punheiros de cá Gostam novos, gostam velhos, põe toda a gente a dançar Pois é, pois é, pois é, a Poço Tira é porreira Pois é, pois é, pois é, para fazer a brincadeira A Poço Tira é uma gaita, que dá alegria à vida Abre-se o fólo, ela estica, fecha-se e fica em curida Mas há coisas nesta vida, que eu não sei se vale a pena A mulher bater no homem, por ter a gaita pequena Pois é, pois é, pois é, a Poço Tira é porreira Pois é, pois é, pois é, pois é, para fazer a brincadeira A Poço Tira é uma gaita, que alegria e dá prazer E de levá-la comigo Um dia quando eu morrer, um dia quando eu morrer Enterrai-me no caixote, deixa-me a gaita de fora Quem quiser tocar e dá prazer, quem quiser tocar e toque Pois é, pois é, pois é, pois é, a Poço Tira é porreira Pois é, pois é, pois é, pois é, para fazer a brincadeira A Poço Tira é uma gaita, porque eu tenho paixão Quando eu vou prazer, quando eu vou pra outro mundo Vai comigo no caixão, vai comigo no caixão Levo-a bem afinada, que eu mesmo depois de morto E de dar uma gaitada, pois é, pois é, pois é, pois é, a Poço Tira é porreira Pois é, pois é, pois é, para fazer a brincadeira A Poço Tira é uma gaita, como dois e putanzinhos Vou levá-la para o céu, para entreter os anjinhos Para entreter os anjinhos, fazer uma grande festa Tocai, meninas, tocai, não há gaita como esta Pois é, pois é, pois é, pois é, a Poço Tira é porreira Pois é, pois é, pois é, para fazer a brincadeira Pois é, pois é, pois é, pois é, a Poço Tira é porreira Pois é, pois é, pois é, para fazer a brincadeira Pois é, pois é, pois é, a Poço Tira é porreira Pois é, pois é, pois é, para fazer a brincadeira Pois é, pois é, pois é, a vossa tira correira Pois é, pois é, pois é, para fazer a brincadeira